Nunca se falou tanto em liberdade, mas nós somos livres. Agora, essa liberdade foi o que já falou Jean-Paul Sartre, dizendo que a liberdade, ela deixa as pessoas ansiosas. E você, que fala bastante em liberdade, que gosta de dizer que tem que ter liberdade e eu sou livre, saiba, opinião, cada um tem a sua. Dar a opinião também é importante. Agora, dar a opinião quando interfere na vida dos outros, principalmente na vida particular, isto não é liberdade. Isto é abuso, isto é crime. E quando se fala tanto em liberdade, tem que deixar que as pessoas, não é permitir, porque elas não precisam da nossa autorização, mas não ficar ameaçando, xingando e perseguindo pessoas que têm outras preferências sexuais, que têm outras preferências políticas que não a nossa, que são de direita, que são de esquerda, que são do centro, que seja do que for. Pessoas que querem votar em X. Pessoas que querem votar num determinado partido e que outros contrários dizem nas empresas, e já estou escutando há muitas horas, tem que ir para a rua, tem que perder o emprego para não serem burros. Isto é liberdade, queridos amigos? É claro que não. É liberdade inventar fake news de questões sexuais envolvendo crianças? Que absurdo! Onde chegamos? Eu queria que o Brasil andasse muito para frente com projetos excepcionais de geração de empregos, de retomada da economia, das pessoas sendo aceitas como elas são. E, claro, fustigar e castigar os criminosos. Mas nós vivemos num Brasil em que, muitas vezes, o assalto, o estupro, o cárcere privado, a violência no lar, a violência doméstica, a violência contra a criança, tende a ficar em segundo plano perante a preferência sexual de alguém. Me incomoda mais a preferência sexual de uma pessoa ou o seu partido político do que a violência doméstica? Do que os feminicídios que cresceram nesse Brasil de ponta a ponta? Me incomoda mais isso do que uma criança na rua pedindo? Do que uma escola que não tem acesso, não tem uma rampa para o deficiente? Uma calçada que tem um buraco que o idoso não pode andar? Um desprezo em relação às pessoas mais velhas? Nada disso eu enxergo. Agora, a preferência política, partidária, religiosa, cor da pele de alguém, isso me tira o sono. Isto é uma ignorância total. Isto é um fracasso da inteligência emocional do ser humano. Quando ele não aceita o seu igual, o seu semelhante, ele está desprezando a si mesmo. se falarem de você e você é aquilo que falaram, contente-se, você é e pronto. E se falaram de você e você não é, você não é e pronto. se você não gosta das pessoas, o problema é seu. Se as pessoas não gostam de você e se incomodam com as suas preferências políticas, sexuais, religiosas, o problema é das pessoas. É falta de humanidade o nome disso. Bom dia.